E aí, meu povo lindo! Agora eu vou gravar a segunda parte pra vocês da Escola Zana Miguel de Souza, dos alunos da tarde. Então, vou lá agora, na área de lazer, a caça e família. Por que estou dizendo isso? Porque de manhã eu gravei, agora é a parte da tarde, certo? Queca Soares e todos que estão lá, os professores, vão receber agora os alunos da tarde. E esse dia especial é comemorar o dia do estudante. Gente, eu fico muito feliz e presto atenção a cada detalhe. Queca Soares e todos, toda a sua equipe, trabalha super bem. Eu dou os parabéns, porque o Queca está de parabéns com toda essa equipe, porque a mulher sabe trabalhar. É difícil ter uma diretora, uma pessoa amiga e muito especial, e gosta e trata tão bem os seus alunos. Então, vamos que vamos, minha gente. Vou gravar agora a turma do sexto ao nono ano, lá na área de lazer, a caça e família da Escola Zana Miguel de Souza. Vamos que vamos! Olha aí, pessoal, os alunos que estudam durante a parte. Do sexto ao nono ano. Olha as brincadeiras deles. Eita, cadê o Nalos, como estou vendo aí? Olha aí, que banho maravilhoso, hein? Tomar um banho para ir na piscina. Olha aí. Olha, gente, que sol maravilhoso. O que é que vocês estão achando hoje, dia dos estudantes nessa piscina? Está de boa, viu? De boa. Para vocês não se achar lá. Está importante. Dá para botar o interpasse. Pois aí, eu tenho que gravar tudo um pouco aqui, mostrando vocês, né? Olha a princesinha ali. Gosto de assistir meus vídeos. O que é que você está achando da piscina aí, Ney? É muito boa essa piscina. Você gosta de estudar? Gosto. Hoje é o dia do estudante, né? É. É isso aí. Tem que estudar para ser alguém na vida, viu? Tchau. 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 Olha a turma boa maravilhosa, viu? O que é que você acha do dia do estudante para você? É maravilhoso, né? Eu estou te sentindo muito boa. Vai lá. Se molhar aí, Nálissa. De chuverão, Nálissa. Lava os pés, Nálissa. Vai lá, Nálissa. Agora pular, né? Pula na piscina, Nálissa. Ó, turma sagrada. Olha, gente. Agora é hora do rancho da fruta. Olha. Suquinho natural. Come. Vai para ali para a área. Suquinho natural. Vamos ficando na filinha. Primeiro suquinho aí. A frutinha que quiser pegar. A filinha, ó. Bem organizada. Ó, não joguem no meio da... Ó, tem a lixeira aqui, viu? Olha, o pãozinho, gente. É tão delicioso. O suquinho natural cai bem, viu? Tudo bem organizado. Muita luz durante a tarde também, viu, gente? Olha, não joguem o pão no meio da cor, não. A lixeira é para isso. Ó, a fruta pode pegar também, viu? Se quiser. Agora, pessoal, vou gravar as meninas e os meninos jogando. O melhor, olha aqui, ó. O sol está tão quente que arrumei um chapéu para a minha cabeça, porque o sol está quente. Vou mostrar para vocês aqui como é que está o sol, gente. Olha. O sol brilha. Brilha como nunca. Olha aí, pessoal. Começou o jogo. Olha aí, começou o jogo. Aí é o sexto e o sétimo. Aí é mostrando a galera da escola Zandiga de Souza. Ô, sózão. Ô, sózão. Eita. Mariana, tá criando o ovo. Mariana, tá criando o ovo. Mariana, tá criando o ovo. Mariana. Vai pra fora. É, golaço. Golaço. Aplausos 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 O que é a melhor do que matou aí? O que é a melhor do que matou? 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 O 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 qual matou? O que matou? O que matou? A bola está querendo fugir. A bola está querendo fugir. A bola está querendo fugir. Agora, pessoal, vou gravar o vídeo dos meninos. Já que eu vi o vídeo das meninas, agora é dos meninos. Vou mostrar para vocês que a galerinha da Escola Zana Miguel de Souza sabe jogar bola. E aí, Arlen, você está gostando do dia do estudante? Estou. O que você gosta de estudar? Esse aqui vai ser um dia inesquecível. E aí, Arlen, a bola quase bate em você. E aí, Arlen, eu não acredito que os meninos chutaram. Pois está bom, hein, Arlen. Então, agora é o jogo de vocês, né, Arlen? É isso aí, gente. Agora é o jogo dos meninos. Daqui a pouquinho está começando. E aí, Arlen, você está animado? Sim, eu estou muito animado porque hoje é o dia do estudante. E hoje não é uma aula normal. A gente vai brincar aqui, tomar banho de piscina, jogar bola. E eu estou com a minha amiga aqui, Isaac, e o resto do meu time. Isaac, o que você acha do dia do estudante, Isaac? O dia do estudante é muito legal. O dia que nós comemoramos o nosso dia. Hoje nós brincamos, estamos jogando bola, jogando piscina. Muito bem, Isaac. Isaac Nath aqui, do mesmo time, vai jogar com o time... Contra o sete no ano? Contra? Contra o sete no ano. Da Roupa Azul, né? É isso aí, gente. Vou gravar já eles jogando aqui. Contra o sete no ano. 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 Vai lá, Nath. E aí, Tia. E aí, Tia. Eita, menino que corre. Ó o Davi na bola, ó o Davi na bola. Foi gol do Davi. Esse de azul joga pra caramba, viu? Quem ganhar aí vai competir com quem? Com o oitavo, Jana? Eita. E aí, Tia. Dá pra sair, dá pra sair. Segura aí. Tão jogando bem. E aí, Tia. 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 A Câmara do Rio de Janeiro Vamos lá. Eita, Jesus! Ui! Caiu logo na minha cabeça. Eu não acredito não, Thales. Olha onde eu fiquei. Caiu logo na minha cabeça. Eu não sei não. Eita, bolada na minha cabeça. Vocês chutam devagarzinho pra aqui, viu onde eu estou? Eita, menina, que joga. Você viu, Thales? A bola bateu na minha cabeça. Vim cá. Eita! Foi longe essa bola. Eita! 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 O que é isso? Acabou. Ei HEL! Ei! Ei, eiıyoruz. Ei! Ei! Ei, ei! 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 é isso está lá é isso é isso é isso Por baixo, Tizak! Ei, Tizak! Ei, Tizak! Ei, Tizak! Ei, Tizak! Ei, Tizak! Ei, Tizak! 8 a 0 Ei, Tizak! Ei, Tizak! Ai, Tizak! 5 a 0 Os rapazes que gostam de jogar, que jogam bem pra caramba, os alunos da escola Zé Miguel de Souza. Eita, Cauã, como tu tem o pé forte. Ó o Cauã. Cauã, Cauã. E Cauã. Cauã joga bem pra caramba, número 11, camisa azul. Apoi, Cauã. No, não. Apoi. 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 O que é isso? Eita golaço. 10 a 0 o pessoal do azul aí, 7 no ano, 11 gols, como eles estão ganhando é capaz dele disputar o jogo aí com o oitavo ano. Criança é o futuro do nosso Brasil, dia do estudar, olha o que eles estão fazendo e divertindo o dia todo, tá vendo gente? Eita golaço. Eita golaço. Eita golaço. Eita golaço. Olha pessoal, agora o jogo que vai começar vai ser o oitavo e o nono, certo? Eita golaço. Eita golaço. Começou gente, o jogo. Oitavo e nono ano. Olha essa bola, pelo amor de Deus, que já caiu na minha cabeça, já bateu na minha cabeça. E aí José, tu tá gostando do dia do estudante, o que você acha? Bom, eu acho que é um dia bom, um dia pra gente distrair mais a cabeça, não ficar preso na mesma rotina de escola, eu acho que é algo merecido pra gente ser estudante e se esforçar muito e se dedicar muito no estudo. Muito bem. E você é muito inteligente. Eita golaço. Eita golaço. Eita Jesus. Espero que essa bola não venha bater na minha cabeça de novo. Então foram. O Steam joga bem pra caramba também, viu? Oitavo no ano no ano. O Steam joga bem pra caramba. Quer dizer que depois desse jogo ainda tem outro, né? Vai ser a final depois desse. Ah, entendi. Entendi. Eita, vai ter até a medalha, viu gente? Depois desse jogo aqui, vai ter a disputa final. A bola foi longe. Olha isso. Rolaço. Nath, o que tu achou do jogo? Muito bom. Muito bom, né? Esse aí é oitavo e nono ano, né, Nath? Ainda vai ter a final, né? Quem vai ganhar a medalha, né? Isso é bom. Ganha quem for o melhor. Mas eles estão jogando bem. Todos os times foram bons. Quanto feminino, quanto masculino. Foi ótimo. Olha, o cara pega a bola bem pra caramba lá, ó. Nath, você vai buscar algo pra mamãe? Eu tô com cedo. Vai buscar algo pra mamãe, vai. Maré de bola. Vai, ó. Nath! Vai cair aqui, ó. Bora, Gull. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eita, chute. Eita, chute. Eita, chute. Eita, chute. Eita, chute. Valeu, Gull. Eita, chute. Não deixa cá passar, não! Vamos fazer pião. Vai pegaramorfose. Para irando a sightsocu. Tira com a gente, viu? Vai nessa! Por favor, isso quer ir. Quero ir jamones. Óbvio, vai! Quebrava, rapazão! Vai! Tá aí! É, filha! fa! I deconstrui! Áfor! Áfor! Qu orden CS2! Pode vir! Olha pessoal, eu gravo no jogo E ainda recebo uma comidinha gostosa E uma bela de uma água pra hidratar É que tudo tá frio Eita Esse menino joga bola, viu Vem, vem, cadê vocês, velho? 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 Vem, beleza, cai Pé bola, não pê não, cai Vem, cadê vocês, velho? Vem, cadê vocês, velho? Não vai entrar, velho Vem, cadê vocês? Bora, meu Deus, tô pra cima, vai, cadê eu? Tá um vento Vai, cadê você? Vem, cadê? Vem, cadê o seu al класс? Vem, cadê, cadê? É, Gustavo, tá afiado, hein? Aperta, Biel, vai! Aperta, Biel, vai! Ai, Cristo, essa bola bateu na cabeça de novo. Aperta, Biel, vai! 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 Aperta, Biel, vai!